Onde estão as imagens? Onde estão as imagens? Você acha que eu sou uma antifalocrata radical? Onde estão as imagens? Onde estão as imagens? Porque eu gosto tanto de homem que o meu prazer virou uma perversão. Ou será que eu sou um anel, amazona? A polícia federal encontrou um protesto no Ceará que fez uma prótese de adamantium para uma mulher chamada Yolanda Mandelli-Vanemois. Essa mulher é muito doida. Muito doida. Pira aí. Vê se você reconheu essa, esse cheiro. Nossa, mas esse perfume é da Salomé. É ela que é a assassina do boquete. Onde é que essa mulher bota o pau todo desse cara? Leva pra onde? Maníaco sexual é um homem matando prostituta. Eu sou proche tuta, mas com o óleo. Música 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 Música